Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui pra trazer pra vocês um vídeo, mano, diferenciado, beleza? Hoje a gente vai jogar GTA V como o Bubble Bee, beleza, mano? O Transformers, beleza? É o que vocês conhecem mesmo aí do filme. Sabia não? Tá aí o Ted Snow aqui, mano, sabe aí, Ted's Nations. Salve, rapaziada. E aí, galerinha, beleza? Mano, tamo aqui, colocamos esse caminhãozão aqui só pra fingir que é o Optimus, né? Só pra fingir, porque a gente não tem um modzão do Optimus, a gente só tem um mod do Bubble Bee. Que bosta! A gente colocou aqui, mano, um fusquinha, né? Porque no filme lá, ele é um fusquinha, no filme novo. No filme antigo, ele era um camaro antigo, depois ele virou um camaro novo. E a gente tem um camaro aqui também, mano. Eu vou colocar aqui pra vocês o camaro. Esse aqui, ó, esse aqui é o mais novo, eu acho, se eu não me engano. Então, mano, tá aqui. Colocamos aqui só pra ter uma referência, só pra vocês se familiarizar. Fala de uma maneira burra. Com o filme, beleza? Beleza. Então é isso daí, mano. Tá eu até Snow aqui, a gente vai fazer uma baguncinha. Eita, noz, mano. O fusquinha é bicho só. Eita. Eita, porra. Primeiro, mano, a gente tem que chamar muita polícia. A gente vai colocar as armas aqui, mano. Deixa eu tirar o Ignor Yugi aqui, porque a polícia vem de bicho, mano. Aqui, ó. Never on Ted. Fique em inglês, ai, ai. Vocês nunca na vida. Vambora, vambora. Eu sei que o cara é do bem, mano, mas só que a gente tem que fazer uma parada divertida. Que isso, mano? O cara me empurrando aqui, ó. Mata. Sai daqui, seu cachorro. Não, matei, não. Eita, mano. O que que aconteceu? Não entendi. Foi a nada agora. Olha lá. Atira, Ted Snow. Atira, Ted Snow. Eita, mano. Atira aí, Ted Snow. Atira aí que a gente vai agora chamar a polícia, mano. Chama a polícia. Chama a polícia. Tá atirando? Vou pegar uma arma aqui. Então pega, caramba. Pega a arma aí. O Ted Snow tá moscando hoje, hein, mano. O Ted Snow tá dormindo hoje, velho. Bora, Ted Snow. Bora que os caras aqui na frente aqui, mano. Olha lá, ó. Boa, boa, boa. Aí, ó. A polícia já tá vindo já, mano. Eita, mano. Na moral, tá destruindo o Bobo B, mano. Aí você tá gastando, né? Destruindo o Bobo B, você tá gastando, né? Isso aqui o pariu, mano. Não, tu falou um cara ali, pô. O cara ali tá destruindo o Bobo B, tá ligado? Ted Snow. Oi? Acho que já tá na hora da gente... Acho que já tá na hora da gente se transformar, hein, mano. Tá na hora, hein? Acho que tá na hora da gente se transformar já, hein, velho. Vamos apertar o boost aqui, ó. Apertar o nitro aqui, ó. Olha o bichinho. Olha o bichinho como é que corre, ó. Eita! Busquei pequenininho. Vambora, vambora. Vamos acelerar aqui, mano. Aqui, ó. Os bichos estão aqui embaixo aqui, ó. Os policiais. Aqui, ó. Ah, não. Ah, não. Essa carreta... Aqui, aqui. Eles entrando no beco aí, ó. Cala, vai, cuzão! Pensando o quê, doidão? Eu, hein? Vai, carneta. Vai! Vai! Vai ficar feio agora, vai ficar feio agora, mano. Agora que a gente vai se transformar, hein, mano. Vamos parar aqui, mano, pra gente morfar, tá ligado? Isso é o bichão mesmo, hein, doido. Galera, já tamo aqui, mano, ó. Bom, bi bolado. Já tá transformado aqui, mano. Já se transformou no robô. E agora, mano, a gente vai tentar fugir dessa polícia aqui, mano. Até os helicópteros aí, mano. É carro, mano. Nesse negócio de helicóptero, virou carro. É doido, ó. Nossa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver um helicóptero aqui que vocês vão ver, mano, do que eu tô falando. Até ele falou que virou carro também. Que agora se transforma também. Vamos tentar fugir aqui, vamos tentar fugir aqui, ó. Ixi, mano, tá vindo muita polícia aqui, parceiro. Olha isso aqui, ó. Toma, então. Vai pra bala, parceiro. Vai pra bala. É bala. Toma também, toma também. Aqui não vai dar mole, não, parceiro. Olha aí, ó. Os helicópteros também são carros, mano. Aqui. Os carros são como as lanchas. Olha lá. É uma caminhonete, mano. Os helicópteros viraram caminhonete, mano. Que loucura doida é essa, velho? Deixa eu ver aqui, mano, ó. Quase, hein? Quase que pega, hein? Não chega lá, não alcança, mano. Olha lá, doidona. Tá me tirando? Tá me tirando? Vambora. Cadê? Aqui a polícia aqui, ó. Bala. Já era, doidão. Tá doido, mano? Tirado isso aqui, velho. É verdade. Eita, mano, ó. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. 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 Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá? Olha lá. Olha só, olha só, olha só. Até eu me explodir aqui, mano. Como você é burro. Toma. O robôzão tá de bicho, doido. O robôzão tá bruto. O robôzão tá bruto, mano. O que que acontece, será, se o Bobblebee dirigir o Bobblebee? Não sei. O Bobblebee é um carro, né? É um camaro. E se o Bobblebee transformado dirigir um Bobblebee destransformado? Rapaz, faz tudo aí. O policial tá doidão, ó. Pra lá e pra cá. Qual é o doidão? Ah, vai te tomar no cu, rapaz? Vala. Vou fazer isso então, Ted Snow. Bobblebee dirigindo o Bobblebee. Nossa. Agora é vala. Agora lá, até em primeira pessoa. Nossa senhora, tudo bugado. Meu Deus do céu, olha o que que é isso, velho. O Bobblebee tá dirigindo o próprio Bobblebee, mano. Eita, caramba. Eita, caramba. Eita, caramba. Eita. Nossa senhora. Achei, miserável. Achei você. Sai voado que aqui é o Bobblebee dirigindo o Bobblebee. Não tem como não. Não tem como pra vocês não. Cadê a polícia? Aquela aqui, ó. Tchau. Eita, mano. Que isso? Dois carros iguais ali. Vai, leva, leva. Aqui, suéte, suéte. Eita, furaram o pneu do Bobblebee, mano. Como? O cara é um robô ultra mega power blast. Tá deixando furar o pneu deles? Eita, que isso, mano. Que isso? O pessoal tão bruto aqui, velho. Olha lá, ó. Helicóptero Transformers. Eliminates. Vai, vai. Ah, ele menina. Aê, garoto. Eliminou, eliminou. Eu fui com uma dó, velho. Quando a gente tá com um RPG e numa serra. Eu vou cair aí. Eita. Nossa, mas que eu gostei. Sai daqui, doidão. Sai daqui, doidão. Você tá pensando o quê? Toma. Vocês estão de doze? Eu também tô de doze, então, mano. Eu também tô de doze. Toma. 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 Estão de doze? Eu também tô de doze. Toma. Você correndo aí, doidão? Toma. Mano, já sei o que eu vou fazer. Já sei o que eu vou fazer. Já sei, mano. Já tem em mente o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar aquela arminha de impulso. Aquela arminha de impulso é boa, mano. Aquela lá dá pra trolar várias polícias. Aqui, ó. Arminha de impulso aqui, mano. Vai. Tchau. Bala. Bala. Meu irmão, essa arminha aqui. Podia ter essas paradas de força nela, né? Tá ligado? Tipo, colocar mais impulso. Eita. Será que alcança? Ó, carretona, carretona. Nossa. Não capotou. Tchau. Tchau pra polícia. Ó, moleque que capotou mesmo. Ó lá onde ela voa agora. Vou tacar lá atrás, ó. Vou tacar lá. Eita, o bobobinho aqui, mano. É você? Eu sou o Douglas. Você não é o Douglas. É você aqui, ô, Ted? Eu mesmo. Que loucura, mano. É mentira. Lá, 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 lá. O caminhão. Nossa, passou bem do lado. Vai, caminhão. Pode, sai explodindo tudo. Vamos subir em cima desse, mano. Vamos subir em cima... Eita, que isso? É só pra você subir, né? Pra você fazer isso, não. Caraca, o outro bobobie tá bem liquetinho, pô. Toma. Na lata. Toma na lata pra ficar garoto. Toma. Cadê? Eu vou fazer esses caminhões tudo atropelar os caras, mano. Vai, 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 vai. Tá vindo destrutivo, desgrama? Vai, 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 vai. Ah, tá vindo helicóptero, né? Olha lá, o helicóptero do carro lá que eu falei, ó. Aqui, o helicóptero do carro. Atira no helicóptero do carro, mano. Oi. Olha aqui pra mim. Que isso, mano? Olha o tanto de bobobie. Nossa senhora, o FPS vai pra vala. Olha o tanto de bobobie, mano. Empolgante. Eita, mano, tô atropelando os bobobie tudo, mano. Agora já foi. Ataca os caras, ataca os caras. Olha a polícia aí, mano. Olha a polícia aí, ó. Eita, tô atropelando os bobobie, mano. Sai, sai. Quase me atropelou, mano. Vai, 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 vai. Eles tão com a arma na mão, aqui. Tão com a doze na mão, ali, aqui, ó. É, pra eles... Nossa, na cara, velho. Que isso? Caraca, que doideira, mano. Que louco, pô. Ai. Nossa, que isso? Foi uma carreta, foi uma carreta. Ah, não. Vai sair impune dessa, não. Apavala. Toma, apavala também. Apavala. Eu me sinto foda. Eu vou dar um fim nisso aqui logo, ó. Eu vou dar um fim nisso aqui logo, ó. Apavala. Apavala. Apavala, doidão. Tem um tanto de gente aqui, mano. Nossa, cara. Ó, o bobobie sai sangue. Nunca vi isso aqui, o sangue no chão aqui. Que merda, hein. Apavala. Olha a chuva, pô. Beleza, mano. Beleza, beleza. Eu acho que o bobobie já fez muita baguncinha por hoje, né, velho. Muita baguncinha e diversão. Fiz uma baguncinha. Então é isso aí, mano. O vídeo foi esse. Espero que todos vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Se inscreva aqui no canal, mano. E compartilhe com os amigos, beleza? Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho